Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ver mais de vocês de Minecraft, e tal, estamos aqui de Mamãe Amo! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, voltamos aqui com o Diário Mine Girl! Isso mesmo! E olha só onde a gente tá, pessoal! Minha cachoeira... Estamos aqui no barquinho... Ah, afundou o barco! Afundou o barquinho, não! Meu Deus, a Ju já quer me matar, gente, quer me afogar! Que isso, gente, quebrou o barquinho! O barco ficou lá embaixo! Meu Deus, afundou! Quebrou, não, ele afundou, meu Deus! Gente, virou o Titanic por alguns segundos ali... Nossa, vida, gente! Tá, gente, não saiam desse vídeo, por favor! É, então, galera, o nosso forte não é cantar, não, tá? Não, não é, o nosso forte é o quê? Jogar! Sim, jogar! Então, olha só, pessoal, a gente tá aqui no nosso mundo de volta, né? No último episódio, a gente fez a nossa linda cachoeira, certo? Pra guardar as nossas coisinhas, pessoal! E vocês deram dica pra gente, galera! Verdade! A Ju tava lendo nos comentários e ela falou... Ah, tive uma ideia! Interessante! Galera, como vocês sabem, Creepers amam o nosso mundo, principalmente a nossa casa ali em cima, e aquela mini casinha ali também, eles adoram explodir ali! Acho que a gente tem que mudar o nome da série, em vez de ser Diário Mine Girl, colocar Diário dos Creepers! Sim, gente, que não é possível! Então, o que vocês falaram? Vocês deram dicas que gatinhos, né? Gatinhos, pessoal, assustam Creepers! Exato, deixa eu falar a verdade, eu não me lembrava! É, gente, porque a gente esquece, né, depois de muito tempo, né, sem jogar e tudo mais, Minecraft... Exato! Então, o que que eu e o Mamos vamos fazer? Aí que vem a ideia que a Ju teve, que eu não gostei muito! Você não gostou? Vem aqui o suspeito que vai dar muito trabalho! Gente, vai demorar, mas tudo bem! Hoje, como vocês sabem, a gente quer fazer todas as conquistas, e hoje é o dia de fazer uma das conquistas, galera! Que é essa aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês! Vem aqui, ó, completar o catálogo, mames! Tem que domesticar todos os variantes de gatos! Ai, gente, eu não gostei nada disso, porque são 11! São 11 gatinhos! Diferentes, não podem ser iguais! Sim, parece que é fácil, pessoal, porque são só 11, né, mas... Só 11 gatos! Como é que a gente vai achar os 11, não sei, pessoal, a gente vai procurar... A gente tem que ir nas vilas, né? É, a gente vai ir nas vilas, vamos ver, né, se a gente consegue achar e tudo mais... Espero que tenha! E daí, tomara que com os gatos, né, os Creepers não venham mais pra cá, gente! Eu espero que não! 11 gatos para defender o nosso mundo! Não é possível! E, pessoal, a gente vai fazer só a minha conquista, né, por enquanto... Ah, sim, porque senão é muito, né? Daí, outro dia, eu vou fazendo conforme a gente for achando gato, daí depois eu faço a minha! Sim, pessoal, a mãe vai fazendo daí, né, conforme a gente vai passando... Se a gente achar gato repetido, você vai pegando, mãe! Ah, é verdade! Né? Eu já posso pegar! Mas, ó, pessoal, antes que eu esqueça, se você está amando muito essa série, tem que fazer o quê, Ju? Tem que deixar o seu Like-A-Lay Show Show, Like-A-Lay Show! Yeah! Pra gente trazer mais Jeremy Girl aqui no canal! Isso mesmo! Lembrando, pessoal, que a gente só traz o próximo episódio de se bater a meta! Sim, 60 mil likes, gente! Exatamente! Vocês estão arrasando muito, pessoal! Muito obrigada! Isso aí, muito obrigada, pessoal! Mas, Ju! Oi! A gente tem que pegar peixe! Então, a gente tem que pegar peixe! Ah, eu não acredito! Porque, galera, os gatinhos são gulosos, entendeu? Sim! Porque eu pesquisei quantos peixe que precisa, e falou de 7 até 20! Ah! Aí eu fiquei assim... Pra domesticar? Aí eu fiquei assim, é pra um gato ou pra mais? Então, pessoal... Gente, que gulosos! Então, gente, é o gato... Muito gulosos, gente! Então, pessoal, aqui tem salmão aqui nesse riozinho, ó... Aham! Tem bastante peixe, então eu e a Mamis, a gente vai pegar peixe, certo? Certo! Dá pra levar também, Mamis, uma vara de pesca! Ah, verdade! Né? Pra daí, tipo assim, se a gente... Se a gente precisar pegar mais peixe na nossa aventura... Aham! A gente pode pescar! Ah, beleza! Então bora pegar os peixes? Então bora lá, pessoal! Bora pegar os peixes para os nossos gatos! Amanheceu, pessoal! E agora é a hora, o dia da nossa aventura! Então, Mamis, pega a tua cama! Vou pegar a minha cama... Porque, galera, a gente tem as coordenadas da nossa casa, né? Sim! Então qualquer coisa a gente volta! Exato! Nossa! Só ficou aqui, pessoal! Só! Ai, que dó, gente! Então bora! A gente já tem uma vila aqui do lado, espero que já tenha gato! Então ó, Senhora Lhama, cuida bem da nossa casa! Ela é a responsável daqui! Isso, é a guardiã da nossa casa! Sim, porque ela ocupa muito espaço, gente! Então por favor! É, tem que fazer... Ah, tem que fazer algo! Tem que fazer algo, gente! Isso aí! Tá, bora, Ju! Então, Mamis, bora lá! Você lembra, né, da vila? Onde a gente... Que tem lá na Spruce Wood? Sim, aham! Então a gente vai começar indo pra lá, né? Porque nessa vila aqui da frente, pessoal... Ah, mas... Não tem muita coisa! É verdade! É... Nossa... Mas tinha acho que gato ali, depois a gente volta, quando a gente voltar pra casa, se faltar algum, se a gente não achar, a gente passa ali! Sim, ah... Pode ser que tenha, né? É, porque gente, a gente foi lá algumas vezes, né, e eu só vi gato no nosso primeiro episódio! É, no primeiro episódio, né, verdade! Depois disso, nunca mais! Depois disso, nunca mais! Aquela vila tá abandonada, pra falar bem a verdade, pessoal! Aqui o peixe, ó, a gente tava pegando peixe, agora tá flutuando aqui! É, gente, eu consegui pegar 20 peixinhos... Uh! Eu peguei 11 só! Aqui... Nossa! O quê? Você ouviu? Ah, tem um zumbi atrás de você! Verdade! Deixa ele tomando um banho aí, galera! Então, quando a gente chegar lá na nossa primeira vila, a gente volta com vocês! Isso mesmo! Achamos a vila, gente! Estamos chegando! Então, bora tentar procurar os gatinhos, mano! Sim, espero que tenha! Ah, eu espero que tenha, galera, porque senão a gente vai ficar triste! Vamos ver... Oi! Mas daí a gente vai seguindo em frente daí, certo? Tem algum gato por aqui? Sim, não! E procura mais! Tô com uma impressão que não vai ter, gente! Tem que ter, mãe! Ai, ai! Tá difícil de subir! Não tô fazendo aqui! Acho que era um gato, não era pedra, gente! Gatinho! Nossa, gente, vou achar! Gente... Meu Deus! É muito conectada! Sim, gente! Telepatia! Acontece muito comigo e com a Ju, é impressionante, né, Ju? Aham! Gente, a gente tava, tipo, jogando, né? Um dia, um joguinho, daí a gente começou a fazer a mesma musiquinha, né? O mesmo som! Ficou fazendo, tipo... Aham, mas tipo... Ah, meu Deus! Tá tendo um ataque de lobo aqui atrás! Ah, tadinho dão filho! Cadê meu gato? Ah, Ju, tava tendo um ataque de lobo! Ah, os lobos entendem comer, mamis! Meu Deus! Eles tão tudo com o olho vermelho! É porque eles... Ju, não tem gato aqui, não? Não tem! Não tem, não achei nada! Cadê os miau miau, gente? Nada de miau miau! Miau miau! Miau miau! Não tem nada, não! Miau miau! Acho que a gente vai ter que achar outro lugar! Não acredito que a nossa primeira vez não tem nenhum gatinho! A gente vai ter que ir lá onde a gente achou o... O acham! O xoxô! Aham! Ir pra lá, Ju, eu acho! Bom, galera... Essa vila não deu sorte! Galera, vamos lá tentar de volta, mas só que em outra vila! Galera, acho que a gente errou o caminho, né, mamis? Aham! A gente veio em outra vila antes, mas eu já tô vendo gato, pelo menos! Eu vi dois mamis, eles são iguaizinhos! Ah, igual! Sim, então pega um pra você e eu pego um pra mim! Será que eu pego, Ju? É! Ah, vou ficar gastando peixe! Aqui, ó! Vem gatinho! Ai, ele tá vindo! Ele tá vindo! Vem... Por favor, coma só um peixe! Gatinho! Ah, ele comeu só um peixe, boa! Tó! Que obediente! Três peixes o meu! Três peixes, o meu foi um! É? Será que tem mais algum gato? Vamos procurar! Podia ter, né? Mas eu acho que não tem, mamis, acho que é só dois por vila! Ah, gente... Tá, aqui ó, mamis, coloca nesse cercadinho! Eu tô falando que o negócio vai ser difícil, minha gente! Cadê meu gato? Esse aqui é meu gato ou não é o gato? Esse é o meu! Esse aqui é meu! Ué, cadê o meu então? Ele não teleporta? Não, mas você deixou ele sentado? Não, ele não tá sentado! Vem cá, gatinho! Vem, gatinho! Peixinho, peixinho, peixinho! Ué! Vem, vem! Vem aqui! Eu não quero vir não! Não quer? Não! Rebelde ele! Não vai vir? Não vai vir? Ih, ele não quer vir! Pega o peixe na tua mão! Mas tá, meu amor, ele não tá seguindo, parece que ele tá bugado! Nossa! Vem, meu filho! Mas, gente, olha os gatinhos, eles são tão bonitinhos! São muito fofos! Ah, pessoal, eu acabei de olhar aqui, a gente tá no... Há 67 dias de Minecraft, de dias de Minecraft, certo? Sim! Vamos ver quantos dias que a gente vai levar pra achar todos esses gatos! É, pessoal, eu acho... Porque já tá escurecendo, já vai dar o primeiro dia, já! É, senhor... Tá, vamos deixar ele aqui sentado, pessoal, porque ele... É, vamos deixar ele sentado, Ju! Ele é levemente rebelde! Sim! Vamos dormir? Vamos esperar pra dormir, né? Mas eu queria colocar eles em um lugarzinho... Ah, aqui é o teu gato! Sim, aham! Agora ele veio! Ai, meu Deus, o Enderman! Meu Deus, gente, tá mó louco ele teleportando! Eu quero deixar eles ali no cercadinho, pessoal, pra gente... Pra eles ficarem seguros! Não, mas acho que não vai acontecer nada se deixar ele sentado! Não sei, né, mamis? Vai que, né, pessoal? Acho que não, gente, acho que não vai acontecer nada, não! Vamos dormir, então! Vamos dormir, galera, e partir para a próxima vila! Isso mesmo! Galera, estamos aqui na vila do Achuchô e eu já vi um! Ai, eu quero, gente! Então vai, mamis, vai lá no fundo do mar! Mas cadê? Eu não sei onde você viu! É aqui, ó, aqui, mamis! Pera aí, deixa eu pegar meu baldinho, gente, já vim preparada! Aqui, ó ele, gente! Aqui, 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 tô vendo, tô vendo! Barulhe esse! Ai, é golfinho! Não, não é, esse é golfinho! Aqui, ó, mãe, na minha frente! Gente, não tô enxergando! Me siga! Cadê? Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Meu Deus, gente! Vem aqui, na caverna! Aqui, ó, que lindinho! Calma, 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 calma! Eu tô de lá! Tá vendo? Xoxô! Aqui! Vem! Não, é pra pegar ele, não a alga! Vem! Xoxô! Enquanto suas mamis estão tentando pegar... Vai procurar o gato! Eu vou procurar o gato, gente! Gente, eu não consigo pegar ele! Temos gatinho nessa vila? Para quieto! Tem um gatinho aqui? Não tinha, gente! Peguei! Boa! Yes! Vê se não tem mais nenhum aí, que daí já vai pegando, né? Ah, verdade, gente, vai que tem mais! Mas não tava enxergando nem esse do jeito que eu sou, gente! Vai passar do lado e não vai ver, gente, mas tudo bem, acontece! Pera aí, vamos ver se eu vejo mais algum! É, eu tô procurando... Nossa, gente! Ah, tem mais, Ju, tem mais! Ai, a cor é diferente! Pega! Pera, eu tenho outro balde? Ah, eu tenho! Pera, calma! Ah, cadê os gatos? Cadê ele? Gente, eu vi! Não é possível que não tem gato nessas vilas! Pera, eu vi outro, mas ele desapareceu! Achei, achei, achei! Achou gato? Carfield! Isso, vem quietinho! Pera, 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 pera... Um, dois, três, quatro... Gente, aonde que tá ele? Desapareceu! Beleza, mamis, achei um! Ju, tem mais! Mas eu não sei onde que ele tá! Tem mais? Eu achei um gatinho garfo de mãe que me... Ai! Aqui ele! Eu tô morrendo! Peguei! Não, não peguei, não peguei, não peguei! Ah, eu morri! Eu não acredito nisso! Gente, eu fiquei tão fixa pra pegar ele... Nossa, eu não acredito que eu morri afogada! Pega meus itens, Ju! Eu tô pegando, mamis, eu tô pegando! Ai, gente, eu noobei! Adoro! É muito noob, é muito noob, gente! Tá, agora, Ju, você tem anotado aí as referências da nossa casa, né? É, vem aqui pra vila, né, eu acho! Ou... Ah, vai pra nossa casa, na verdade! Tá, então... Nossa, eu vou demorar muito, pessoal! Então, galera, enquanto a mamis tá indo pra casa, certo? Eu vou tentando achar algum acholote, né? E daí a mamis volta aqui e a gente já volta com vocês! Música Tô chegado! Uuuuh! Gente, finalmente! Não! Falta! Não! Ah, tem os golfinhos! Mami, os golfinhos chegaram onde você... Ah, gente, eu acholote amarelinho! Gente, tá anoitecendo! Ai, que fofinho! Óbvio, cadê você, mamis? Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando! Tá, tá, tá! Hahaha! Gente... A Ju tá brava comigo! Gente... Posta! Eu esperei muito tempo! Sim, pessoal, eu não sei se era 67 dias ou 8 de Minecraft, mas hoje já é 70! A gente vai dormir agora, já vai dar 71! E os gatos, que é bom ou nada, gente! Até agora, só 2 gatos! Só 2 gatos! Eu e Garfield, a gente já tá aqui, ó, faz anos esperando, pessoal, não aguento mais! Tá, uns 2, 3 dias, gente! E ó, eu já coloquei aqui, ó, peguei 2 acholotes, né, enquanto a mãe tava lá... Ai, eu tô traumatizada, gente! Olha, aí tá os seus itens, mãe, só uma pega o acholote! Não vou pegar nada, na verdade! Não, pega! Vou pegar minha armadura! Pega, pega a espada, pega o teu barco, pega a tocha... Então eu passei em casa, pessoal, antes, peguei comida porque eu tava com fome, e fiz uma cama porque a Ju... Ah, o Filhar já tá sentado na minha cama! Então expulsa ele! Folgado! Vai, dorme! Calma! Vamos que eu quero os seus gatos! Ele tava dormindo na minha cama esse folgado! Eu, hein! Ai, pessoal, pega a tua cama! Ó, tive que fazer cama com a única lã que tinha lá em casa, agora tem uma cama marrom! É, fazer o quê, né? E ó, galera, eu peguei 2 acholotes, um é amarelinho e o outro eu acho que ele é um pouco marronzinho, gente, eu não consegui ver muito bem, a cor que tava bem escuro lá embaixo... Depois, pessoal, no final, assim, a gente vai pegar os gatos tudo de uma vez e vai levar embora daí! Ah, gente! Eu não entro no mar, mas nem pagando, gente, mas nem pagando! Mami, os acholotes aqui, que bonitinho, tudo amarelinho! Ah, que lindo, não quero nem ver, gente! Quer um, quer um! Por quê? Foi por culpa de um que eu tava tentando pegar que eu não percebi que a minha respiração tava acabando! Ai, pessoal... Gente, eu vou ganhar o troféu de noob, sem dúvida! Então olha só, vamos ver se você já não spawnou outro gato aqui nessa vila, porque faz tanto tempo que eu tô aqui... Ah, é verdade! Vai que spawnou, né? Eu acho que não, pessoal, porque como eu ainda tô aqui, daí não spawnou. É, talvez não. Eu acho que não, mas spawnou golfinho, pessoal, eu tava brincando com os golfinhos ali. Os golfinhos vieram antes da Mami, gente, pra vocês terem uma ideia. Não, demorou muito, gente, sério, jogar desse jeito assim, sem o Keep Inventory... Não pode dar TP, pessoal... Não pode dar TP, é muito difícil! É complicado, né, porque nas outras séries a gente tava acostumada a dar TP uma pra outra e tudo mais. Não era super fácil, né? É, mas agora a gente tem que ir, pessoal, trabalhando, entendeu? Sim, bora achar outra vila então, né, Ju? É, então, eu não tô vendo... Ah, pessoal, uma coisa que eu combinei com a Ju, se por acaso eu, né, tenho problemas, acabar morrendo, aí eu vou ficar assistindo a Julia e ela vai fazer a missão sozinha. Sim, gente... Porque senão eu vou ficar atrapalhando, porque demorou muito tempo. É, gente, vocês não sabem quantos tempos demorou. E assim, eu vou acabar morrendo de novo, gente, tô até vendo, vou tentar tomar cuidado. É, só estregando meus passos, mano. Tá, Ju, vamos ter que achar uma vila, sei lá onde, então bora procurar, né? Então, galera, a gente vai talvez explorando pra lá ou pra cá, a gente não sei. É, vamos sair andando, né? É, a gente vai tentar achar uma vila e eu já volto com vocês. Gente, tem outro gato aí! Tem um gato aqui, gente, eu falei pra Ju, você já tem aquele gato ali dela? Que gato, deu aquele gato ali! Gente, vem cá, gatinho, gatinho, gatinho... Eu não tenho peixe, então não vou pegar mais gato, eu tô traumatizada da água, gente. Deixa a Ju pegar, só... Cadê um? Ah, será que ele viu? Vai, Ju, vou ficar longe pra ele num... Gatinho! Ah, ele saiu correndo! Saiu correndo? Calma, 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 calma... Tá, vai atrás dele. Aê, pronto, ele tá vindo. Beleza. Aê! Ah, boa! Tá, deixa eu colocar ele na casinha, gente, junto com o outro gatinho. Sim, então, temos três gatos por enquanto. Deixa eu ver aqui, ó, três gatos, pessoal, boa! Tá, boa! Realmente, e sauna então, Ju. A gente nem foi tão longe, galera, e já achou outro gato. Gente, aquele Iron Bowling, ele tá ali, coitado, mas ele não consegue sair. Que dó! Tá vendo? Ele tá preso, mas tudo bem, gente, acontece. Deixa eu aproveitar e dar mais uma voltinha. Você pegou teu barquinho, mames? Não, não peguei. Ah, então pega. Você tem barco? Eu tenho um. Ah, então eu vou com você dentro do teu barco. Ah, então tá, gente. Ó, eu vou colocar o gatinho aqui na casinha, certo? Junto com o meu outro. Não, não tem mais nenhum gato por aqui? Não, só tem umas galinhas agora. Ai, pessoal, complicado, viu, gatinhos? Tá, então vamos pra aquele lado ali que tava dando sorte já. Porque já somos um gato já. Então, ó, tem essa casa aqui, pessoal, ó, tá os nossos dois gatinhos, certo? E lá na outra vila tá os outros dois, né, que também tem o da mames. Então, bora pra próxima vila! Galera! Gente! Ali tá a vila que a gente tava agora, né, com os nossos dois gatinhos. Sim. E logo ali tem outra! Gente, tem uma vila do lado! E olha só, pessoal, tem um mini burrinho! Ai, gente, olha que lindinho que ele é! Que fofinho! E também tem aqui o ovelhinho, bebê! Ai, que amor! Que bonitinho, pessoal! Então vamos ali naquela vila, mames? Sim, ai, tomara que tenha já uns 15 gatos! Tomara, gente! Tomara que já tenha os outros gatos que a gente precise, né? Exatamente! Tem que ver se não é igual, se for igual... É, se for repetido daí... Daí a gente chora, né? Daí a gente chora, pessoal, daí deixa na vila, né? Sim, aham! Gatinho... A gente já veio nessa vila? Não, né? Acho que não, eu não lembro! Eu também não lembro da vila, gente! Ah, tô vendo o gato, Ju! Para tudo! Tem aqui! É um manchadinho com amarelo! Acho que você não pegou, né? Cadê o gato? Tá aqui no meio, ali, ali, atrás! Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás! Aqui atrás? Aqui pra trás! Onde? Ele acabou de passar ali perto daquele... Daquele... Ah, tô vendo, tô vendo! Tá vendo? Vem cá, vem cá, gatinho! Gatinho, gatinho! Enquanto isso eu tô olhando por aqui, pra ver se tem mais algum! Ah, eu vi outro! Viu outro? Ah, mas ele tá falando de mim, calma! Tá! Ah, ele entrou dentro da floresta, que maravilha! Ah, meu Deus! Isso, tá vindo, tá vindo! Vem! Bonitinho! Onde que você viu o outro? Um... Bola, poisson! Ah, esse outro que é o que eu te falei! Esse... Esse manchadinho? Esse manchadinho de amarelo! Ah, tá vindo, tá vindo! Ah, ele tem duas cores, olha o olho dele que fofinho! Ele é fofinho, né? Pronto! Quanto? Boa, Ju! Já temos cinco! Boa! Cinco! Ai, ainda bem, gente! Ai, pessoal... Tá começando a evoluir agora! Tá, eu vou colocar os dois gatinhos aqui... Nossa, eu ia falar, nossa, tem mais gato aqui! Não, mas ele é o lobinho, gente! Tá, pera, cadê o gato? Viajei agora! Senta, senta... É... Pra cá temos gato! Senta! Gatitos! Senta! Cadê o outro que senta? Boa! Vou colocar eles tudo dentro da casinha... Porque tem mais coisas aqui... Ah, a gente tem que explorar depois dessa vila! Vai que tem coisas nos baús! Sim, tem que explorar! Mas... A gente quer gato, por enquanto, certo? Mamis, foca no gato! Aqui é uma cama amarela, ó! Vou pegar! Ah, estamos aqui na vila! Pronto! Meu Deus do céu, chegamos! A vila é em cima da montanha, gente? Meu Deus! Aham! E embaixo também! Sério? É... Hã? Que estranho! Ai, eu tô vendo gato! Tá vendo gato! Isso que importa, gente! Gato! Ah, tem outro golzinho que eu já peguei, mamis! Quer pegar? Não, porque eu não tenho peixe... Eu tenho peixe! Não, não vamos ficar gastando o seu não! Vamos fazer só a sua, Ju, porque já é difícil! Tá! Melhor, gente! Então tá, gente... Mas eu tenho peixe, mamis, tá tranquilo? Não, 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 não... Os golfinhos, pessoal, e os axolotes também mataram bastante peixe pra mim! Tem alguma coisa aqui... Ah, ó, temos ferro aqui, tem um chapéu... Ali! Um capacete, no caso... Gatinho, gatinho, gatinho! Vou colocar! Cadê o gato? Ah, tá vindo! Beleza... Um, dois, três, quatro, cinco! Meu Deus! Cinco! Cinco? Cinco? Cinco! Ele comeu cinco peixes! Cinco peixes! Que gulhojo! Tá, será que tem mais algum gatinho? Tô procurando, Ju! Eu peguei um cinza, pessoal, deixa eu ver se contou com vocês... Ele contou? Contou com vocês, boa! Boa! Pessoal, só falta cinco! Só falta cinco, gente! Só falta cinco, gente! Tudo isso, na verdade, né? É, basta... Eu quero ver pra gente voltar embora! Nossa, vai dar um trabalho... Ali é um gato! Ou é o que você pegou? É um manchadinho? Não! Esse aqui é o que você pegou? Qual? Esse aqui? É! Ah, tá, é o que você pegou! É o cinzinho, é meu? Ah, beleza! Bonitinho, né? Sim, muito fofinho! Tá, deixa eu... Eu suspeito que não tem mais nada! Eu também acho que não, pessoal! Então, deixa eu colocar aqui o gatinho dentro da casa... Nossa, essa vila demorou muito pra encontrar, gente! Muito difícil ficar achando vila! É, é difícil, pessoal, mas tudo bem! Eu falei pra Ju que eu acho que a gente pode voltar nas que a gente já foi, que talvez já tenha spawnado novos gatos! Ah, mas gente, né? Já estamos bem longe, né? É, se bem que a gente já tá longe mesmo, né? Só continuar, daí vai explorando novos locais também, né? Sim, aí é só... Ah, é, a gente tem que conhecer, né? Vai que a gente acha biomas e tudo mais... É, daí já vai contando, né? Porque biomas também conta como uma conquista, não conta, Ju? Sim, e também, mamis, se a gente não achar os gatos e a gente decidir voltar, quando a gente voltar pras vilas, podem ser que tem mais gatos! É verdade! Né? Então tudo bem, gente! Tá, vamos seguir então o caminho? Vamos seguir, let's go! Eu vi... A vila! Mais... Uma... Vila! Até que essa não tava longe daquela ali, não, hein? É, gente, não tava... Tivemos sorte, gente! Nossa, ali a cachoeira! Uau! Que lugar legal! Que legal! A gente ainda nem dormiu, pessoal, porque a gente achou bem rapidinho isso aqui! Sim, aham, tava bem perto! Ah, gato! Nossa! Alê! Que bonita essa vila, Ju! Aquele ali eu nunca peguei! Ah! Amei! Gatinho, gatinho, gatinho! Ai, meu Deus! Vai, Ju! Cadê o gato? Tá anoitecendo já! Será que ele me viu? Ele me viu! Ok! Ele tá vindo, mãe! Enquanto isso eu tô olhando se tem mais, Ju! Meu Deus! Aí, pronto, comeu! Boa! Será que deu? Acho bom a gente dormir, isso sim! Deu, sete! Boa! Vamos dormir? Dá pra dormir! Dorme, 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 mãe! Beleza! Já estamos sete, pessoal! Ufa! Sete gatinhos, certo? Que dificuldade, minha gente! Sabia que ia ser uma dificuldade! E ainda comigo morrendo, demorou mais ainda! Quantos dias a gente já tá, pessoal? Vamos ver! 73 dias, pessoal! 73 dias, exatamente! Então assim, é um pouquinho demorado, né? Mas tudo bem, galera! A gente consegue... Tá, vamos ver se tem mais, Ju, em volta! Tinha aquele ali que você falou que já pegou, mas vai que tem mais! Imagina, pessoal, se eu falo... Já peguei esse, mas aí quando a gente vai ver não pegou? Imagina, mãe! Ah, é gato cinza, você pegou? Tem dois gatos aqui, Ju! Onde eu tô? Eu não sei se você pegou... Já peguei esses dois! Esses dois? Aham! Ah, tem três gatos nessa cervela! Essa cervela é grande, né? Aham! Nossa! Enorme! Tá, tem ali um creeper... Creeper não, né? Creeper a gente não quer! Não, creeper não! Fica longe de creeper! Nossa, gente, olha só! Tá, Ju, vamos pegar esses gatos então dessa vila, já passar na próxima ali, pegar, daí indo pras próximas e ver se respawnou, e daí a gente pode ir pro lado de lá agora, tentar achar a vila! Tá, você quer voltar, né? É, eu quero já ir levando esses gatos, eu acho melhor! Tá, gente, é que eu ouvi assim, vamos lá na vila pegar lá e daí a gente volta no... Não, pega esses gatos aqui, daí a gente vai... Cadê meu gato? A gente vai naquela vila que a gente pegou aqui do lado... Sim... Daí a gente vai voltando com os gatos que já tem! Era pra cá, né? Vamos! Folgado! Tá na hora de ir embora, meu filho! Cadê o outro? Cadê seu irmão? Ô Janaína, para de dormir! Tá dormindo aqui, Ju! Seu gato tá aqui dormindo... Meu Deus! Vai ter dormindo! Vamo? Parece que eles falaram não... Aham, pareceu, né? Temos um, dois, três... G1! Presente! Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! VATAMOS! Nossa... VATAMOS! O quê? Os gatos estão sentados na minha cozinha! Eu não acredito que você colocou eles na pia, gente! Vai encher de pelo! Como é que vai fazer a comida? Olha só, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis... A gente tem sete, mas a gente não sabe onde tá o sétimo, gente! A gente não achou a outra vila, a gente ficou perdida dando voltas e mais voltas, e nada de achar a vila! Mas a gente vai voltar depois pelo mesmo caminho que a gente fez, porque voltar, gente, é difícil! Sim... Não sei onde que a gente tava! Nossa, a gente errou demais o caminho, sério! A gente ficou dando voltas, galera! Ai, a gente aproveitou e pegou mais xoxô, a Ju pegou o xoxô filhote, gente! Tem pessoas que querem ver! Muito fofinho! Vem cá, mamis! Tô indo! Vamo vim aqui... A gente tem que fazer um local pra eles depois, Ju! Tem que, ó, gente! A gente pode fazer bem naquele lago bonito que a gente tem, Ju! É verdade! Aqui, né? Mas é muito longe! É longe, né? É, ó... Quero ser! Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui! Aqui é onde? Aqui! Olha só, pessoal, esse aqui é o xoxô filhote bebê, olha! Ai, gente, ele é pequenininho! É, senhor? Senhor? Eles são rápidos! Então daí a gente tem esse aqui, pessoal, que é um marronzinho, olha só que fofinho! Aham! Cadê ele? Ah, ele ficou camuflado com a terra, e temos aqui o amarelinho! Amarelinho! Ai, bebê! Eu não percebi, pessoal, quando eu peguei que ele é bebê! Ah, que bonitinho! Que fofinho! Então, o que que a gente vai fazer? Vamos, a gente vai explorar, pessoal! Sim! Vamos ir domesticando os gatos, se a gente conseguir achar eles, certo? Certo! E daí quando a gente ver todos os gatos, pessoal, eu vou voltar com vocês! Sim, exatamente! Então, daqui a pouco, ou não, a gente já volta! Galera! Olha o que a gente achou! Que fofinho! Que fofinho! Olá, você gosta de peixe? Gente, olha que lindo esse gelo! Acho que ele não gosta de peixe não, gente! Não? Fez assim que não! Não? Ok, ok! Tá bom, a gente só veio dar oi, porque a gente tá tentando achar gato, na verdade! É, então, pessoal, mas daí a gente fica distraída, né? A gente fica distraída, sempre! Porque, gente, tamo longe! Sei lá onde a gente tá! Galera! Tá difícil, viu? Tá impossível, eu diria! A gente completou... Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, galera! A gente conseguiu oito gatos, certo? Oito gatinhos! Falta só três! Falta só três! Esse aqui do meu lodinho, gente, olha só, é o novo gatinho que a gente conseguiu pegar! Aham! Como vocês podem ver, a mãe não está comigo, porque ela morreu! Eu morri, fui tentar chegar em casa, cair na lava, morri de novo, daí a Ju precisava dormir, daí eu saí do jogo! É, a mãe saiu do jogo, pessoal! Eu falei, Ju, vamos deixar pra gravar na vida real do outro dia! Então vocês vão ver, pessoal, a continuação do outro dia daqui pra frente! Isso aí, galera! Ó, lembrando que a gente começou no dia 67, né, mamis? Sim, que dia que tá já, Ju? Deixa eu ver aqui, pessoal... Estamos no dia 85, galera! 85! Meu Deus do céu! Tá complicado, e eu tenho um monte de cama no meu inventário, eu tentei pegar as coisas da mãe, só que eu tava tudo ocupado pelas camas, mas tudo bem, não tinha nada de importante, né? Então, pessoal, vocês vão ver, né, já ainda mesmo aqui nesse vídeo, mas daí vai ser a gente gravando no próximo dia! É, no outro dia! Então, daqui a pouco, ou não, eu volto com vocês no próximo dia! Pessoal, voltamos aqui! Sim! No segundo dia de gravação da vida real, né, pessoal? Exato! Ó, vocês não tão me vendo porque eu não estou com a Júlia, antes da gente parar o vídeo, pessoal, antes de vocês estarem vendo essa cena, eu tinha morrido, então eu decidi não entrar mais porque eu só tava atrapalhando, gente, daí a Ju precisava dormir e eu tô lá onde a gente nasceu no mundo! Sim, a mãe não sabe onde é a nossa casa, pessoal, então... Então a Ju seguiu a missão sozinha atrás dos gatos! Sim, pessoal, e eu viajei, hein, nossa! Nossa, muito! A Ju achou muito bioma, gente do céu! Gente, muito tempo de caminhada! Nossa! Eu fiquei no mar também com o meu barquinho, eu estou no deserto, como vocês podem ver, eu fui ali... Gente, fui pra todo aquele lugar, entendeu? Exatamente! Ó, pessoal, eu vou colocar tudo na edição, vocês provavelmente já vão ver antes da gente estar falando aqui, todos os gatos que a Ju foi encontrando e domesticando, né, Ju? Sim, pessoal, só falta um, que é o gato branco, que foi o primeiro gato que a gente achou, né, na nossa série! Depois disso nunca mais a gente viu! É, pessoal, não sei o que aconteceu com esse gato, eu procurei, procurei, procurei e não achava! Gente, lembrando que a gente tá no segundo dia da vida real aqui de gravação, viu? Sim, pessoal, a gente começou no dia 67 do Mine, né? Do Mine? Agora é o dia 98... 98 do Mine, gente! Meu Deus, esse desafio foi muito difícil, a gente fez uma loucura, viu? A gente devia ter domesticado ao longo, né, mas poderia demorar também muito! Mas olha só, pessoal, esse aqui foi o penúltimo gato que eu achei! Ai, que bonitinho! Lindo! Mas agora, cadê? Finalmente, a Ju achou o branco! Gente, ó, esse aqui ficava me enganando o tempo todo, pessoal, porque ele tava em tudo que é vila! Sim, ali ele! É, né? É! Gente, é pra ser o último gato esse! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Não foge, já foi muito difícil! Ai, você só tem dois peixes! Ah não, você tem outro ali, beleza! Não, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais! Gatinho! Gato, olha pra mim! Gente, tô olhando aqui a tela da Ju! Gente, eu não aguento mais isso! Vem! Ai, que bonitinho! Oi! Vem cá! Você! É o mais rápido! Aaaaaaah! Olha o barulho que deu! Olha o barulho que deu! Gente, que massa! Ai, pessoal! Que satisfatório! Você viu uma musiquinha de vitória? Pessoal, deixa muito, mas muito! Explode de like esse vídeo, porque esse vídeo foi o mais trabalhoso até aqui! Sim, gente, foi muito trabalhoso! Deu muito trabalho! E eu tô muito longe da casa, vocês não tem ideia do quão longe que eu tô! Sim, a Ju viajou muito! Gente, eu tô no negativo, a nossa casa lá no positivo! Nossa, pra achar vilas, gente, foi muito difícil! Meu Deus! Vamos dormir! Coitadinha da Ju! Vamos dormir, galera, porque eu não aguento mais! Mas essa era a missão, ela conseguiu fazer! Ao longo da série eu vou tentando, pegando o gato conforme eu vejo, gente! Mas eu não vou cumprir essa missão não, porque é muito difícil! Gente... Se eu conseguir, consegui! Se não, não! A gente vai tentar completar tudo no meu Mine, né? Pelo menos todas as... 100% no Mine da Ju, né? Senhor! Nossa, mas quer dormir também, empolgado! Meu Deus! Com licença! E eu achei um monte de coisa nas vilas, pessoal! Achei esmeralda, achei cela... Isso tudo aqui, pessoal, é tudo de pântano, né? Que eu achei o gato preto também... Exatamente! Teve uma luta com a Bruxa, tudo vocês vão ver aí no vídeo, pessoal! Sim! Eu vou colocar tudo que a Ju gravou! Ai, pessoal, achamos... Mas yes, conseguimos 11 gatos! 11 gatinhos, pessoal, vamos ver? Vocês vão ver todos reunidos, pessoal, no próximo episódio! Porque agora a Ju vai ter uma maratona pra voltar pra casa, né? Ai, pessoal, não quer nem voltar pra casa! A Ju já levou pra casa a maioria, né? Não, eu levei todos, mas só falta esses dois! Todos, né? Só falta esses dois! Sim, até o que eu e a Mamis a gente perdeu, eu achei, pessoal, sem querer, de volta! É, depois tu tem que ir lá buscar o meu, né? É, tem que... Um dia, quem sabe? É, mas olha só, pessoal, falta esse aqui, que também vai ser difícil, que é... Ter todos os animaizinhos, né? Ah, todos os animais, né? Esse aqui que é do axolote, que vai ser fácil, ó, acho que é ganhar um fight! Esse aqui de comer todas as comidas, e esse aqui é fazer um... Como que é o nome disso aqui, gente? Ah, é tipo uma enxada, né? A enxada de nederite, pessoal, que também vai ser difícil! Que é uma coisa desnecessária, mas precisa fazer! É, pessoal... Mas tudo bem, galera! Depois, no próximo episódio, vocês vão ver eu já em casa, né? Com os gatos e tudo mais, porque eu não vou mostrar pra vocês eu voltando tudo, não, gente! Não, nossa! É muito cansativo, galera! Muito cansativo, gente! Meu Deus, ó, a Ju tá de parabéns, porque ela foi guerreira! Eu falo assim, Ju, deixa, não tenta mais! Não, não, não! E a Julia, não, eu vou até o fim! Eu já tô longe, pessoal, mas conseguimos! Deixa muito like, gente, a Ju merece! Isso aí! Ela foi batalhadora! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, deixa o seu favorito! Compartilha nas redes sociais! Esse é o seu vídeo, tchau! Tchau, galerinha!